Em nome do Criança da Catarina, eu gostaria de parabenizar o pleito eleitoral, primeira vez eleições online em todo o país. Foi um processo tranquilo, ocorreu tudo da melhor forma possível, como era de se esperar de um grande conselho como é o nosso Conselho Federal de Engenharia, agronomia e geossciências. O CP sempre é muito importante, agora é quase um momento de despedida de alguns presidentes, damos as boas-vindas aos novos que entram em janeiro e hoje foi muito produtivo. Essa discussão do contrato ABNT foi muito importante porque é um contrato que trouxe aos profissionais algo inédito, principalmente aos jovens profissionais que saem para o mercado de trabalho, precisam elaborar seus projetos, precisam ter acesso às normas. Então, esse acesso gratuito é muito importante. A discussão também da resolução 1137, acerto técnico, registro profissional. Então, o CP sempre é um momento de muita produtividade e de trazer melhorias para o nosso país. Legenda Adriana Zanotto